Pessoal, quarta-feira nós estamos aqui na sessão da Câmara onde os vereadores retornam aos trabalhos, após aí o feriado. E hoje, vários requerimentos e projetos de lei foram apresentados aqui pelos vereadores. Um dos assuntos que foi destaque hoje na sessão foi a ordem que o prefeito Edivan Brandão assinou para a construção da UBS do Residencial Terra do Sol. Foi destaque entre os vereadores. Eu conversei com alguns deles que falaram da importância dessa sessão e também desse assunto, que começou aqui na Câmara de Vereadores quando teve as reuniões com os moradores e hoje o prefeito Edivan Brandão colocou em prática a construção desta UBS ali no Residencial Terra do Sol. Mais uma vez, o Poder Legislativo de Bacabal dá uma resposta à nossa sociedade. Tivemos a oportunidade de apresentar vários requerimentos aqui, requerimentos que realmente vêm beneficiar a comunidade bacabalense. Eu levei na tribuna alguns questionamentos que eu tenho ouvido muito, principalmente através das nossas redes sociais, onde nossos amigos têm levado as suas demandas, que é a questão da água, essa crise hídrica que Bacabal vem passando. E eu citei aqui alguns bairros que já estive visitando e conversei com o presidente Melquires Neto para que nós possamos fazer uma comissão aqui nessa casa, possamos sentar com o diretor do SAAI, o prefeito municipal, para que nós possamos buscar convênios, para que nós tenhamos uma solução. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui e nós temos que dar uma resposta para a sociedade bacabalense. Bacabal precisa de uma resposta, uma resposta para ontem. Daqui a pouco, Bacabal vai encontrar uma crise hídrica. Se nós não tivermos uma atitude hoje, com certeza, daqui a algum tempo, vamos estar discutindo que passou o tempo e não conseguimos resolver o que estava acontecendo no nosso município. Também tive a oportunidade de parabenizar a gestão que levou ontem o seu grupo, com seus vereadores, e, principalmente, a comunidade, a assinatura da sua ordem de serviço ali no Terra do Sol. Sempre, como eu costumo dizer, nós temos sempre sessões muito proveitosas. Nessa oportunidade, muitos projetos de leis. Um dele, homenageando o Marinese, que era do bairro Mangueira, expor da nossa irmã Lúcia Mar. Gente boa, família abençoada. E outros projetos de lei como requerimento, solicitando uma infraestrutura melhor, como asfaltos, sarjetas, para que o nosso município continue cada vez melhor. E nós acreditamos que o governo municipal, Edvão Brandão, está sensível aos nossos requerimentos, ele é sensível, tem um coração que ama as pessoas e, com isso, os nossos requerimentos, com certeza, serão bem atendidos. É, a sessão, como sempre, né, uma sessão movimentada, uma sessão muito produtiva. E discutimos aqui, aprovamos alguns requerimentos, alguns projetos. A gente destacou aqui uma ação da mesa diretora dessa casa, que é a reforma da Câmara, que se faz necessária. Abordamos aqui também uma atitude da mesa diretora com relação à atualização da lei orgânica do município. Tivemos ontem, na Terra do Sol, junto ao prefeito, assinando uma ordem de serviço para a construção da UBS, ali naquela comunidade. E aprovamos aqui um requerimento do vereador Venâncio, muito interessante, com relação à denominação da escola da Mangueira, que leva hoje o nome do Marinésio Rolinha, ali do bairro Mangueira. Marinésio que foi empresário, que foi pecuarista, que foi professor, que cuidava bem ali da Mangueira, que era um servidor público e que, com certeza, é muito merecedor essa homenagem. E outras ações que fizemos e que tivemos nessa tarde e noite aqui na Câmara. De forma que a sessão foi bastante produtiva e nós ficamos contentes com o que aprovamos e com a deliberação das matérias, dos assuntos que discutimos aqui nessa casa. De forma que vamos estar sempre presentes, discutindo os interesses da nossa comunidade. Com certeza, hoje foi uma sessão muito importante, onde o presidente Melquides traz para essa casa a apresentação da lei orgânica do município, porque nós estamos avançando, nós não estamos criando uma nova lei orgânica, mas nós estamos adaptando, colocando, reformulando a lei para que ela possa ser atualizada e melhorada mais ainda em benefício à população de Bacabão. Tivemos também hoje um importante pedido de mudança de nome da escola Mangueira para a escola Marinésio, porque nós sabemos da importância que o senhor Marinésio teve na construção, no desenvolvimento também daquela comunidade, foi professor, foi líder comunitário, então é uma justa homenagem ao senhor Marinésio. Tivemos ontem, no dia de ontem, com o prefeito Edivan Brandão, com o nosso secretário, o Jami Soares, com também o doutor Emílio Carvalho e colegas vereadores, onde foi dado início a ordem de serviço da construção da nova UBS, um prédio público, sabemos que a UBS lá já existe funcionando, mas o prefeito agora determina uma construção de um prédio público para aquela comunidade que merece, aonde ele também anuncia a construção breve de uma creche e também de uma escola de tempo integral. Está buscando recursos para que possa avançar cada vez mais. Parabéns, prefeito, parabéns ao secretário Jami, pelo grande desenvolvimento, pela busca que o senhor tem feito na cidade de Bacabal. Mas parabéns pela sua equipe, parabéns pelo doutor Emílio, que tem lhe ajudado nessa grande missão. E quero aqui aproveitar, parabenizar o deputado Roberto Costa, porque vai realizar uma grande ação em prol das famílias bacabalenses, que é a cirurgia de catarata, aonde o deputado Florencio Neto já realizou, agora é o deputado Roberto Costa. Então, parabéns, se sentimos felizes em você fazer parte do nosso governo e fazer parte da cidade de Bacabal. Com certeza, hoje muito proveitosa a nossa sessão, muitas discussões. Tivemos um projeto de lei em homenagem ao professor Mário Ness, que tanto contribuiu pela nossa cidade, um grande professor que contribuiu na educação e também contribuiu com a loja paulista para a economia do nosso município. Então, agradecer a todos os vereadores que trouxeram seus requerimentos, todos aprovados por unanimidade, dizer que é isso que nós estamos fazendo aqui e ressaltar que Bacabal hoje vai estar de parabéns, todos os nossos vereadores aqui trabalhando para a reforma da nossa lei orgânica e também do nosso regimento, para ainda mais a gente valorizar as empresas do nosso município, que as empresas possam chegar e nós estamos de porta aberta para receber, para que a gente possa dar melhores condições para as empresas, que elas possam gerar emprego e renda para a nossa cidade. Hoje também foi discutido aqui, muito se falou do encontro do prefeito Edivan Brandão, doutor Emílio, ontem ali no residencial Terra do Sol, que é a construção da nova UBS, que é uma recomendação importante da população, que começou aqui na Câmara de Vereadores. Com certeza, esse trabalho começou aqui, com a reunião com a comunidade, nós tivemos que trazer o secretário de saúde aqui com uma audiência e a audiência migava e onde nós discutimos a situação que aquele povo precisava de ter uma UBS e ali sim, naquele entrou em um acordo, com 15 dias foi instalada uma UBS e ontem nós fomos gratificados mais uma vez com os requerimentos de nossos vereadores a assinatura da ordem de serviço da UBS daquela localidade, que eu digo que vai ser uma clínica da saúde, que é importante para aquela região. E além disso, o prefeito ainda anunciou para aquela região uma creche e também uma escola de tempo entregar para aquela comunidade. Nós ficamos felizes porque são nós vereadores que recebemos as reivindicações e todas elas aqui nós recebemos com muito carinho e levamos até o prefeito e hoje está aí a alegria daquela comunidade.